Deputado Álvaro Guimarães, Presidente da CCJ, para ler o texto da Bíblia Sagrada, ouviu? Ouvido deputado Álvaro Guimarães, para ler o texto da Bíblia Sagrada e a nossa... A nossa data, ouviu? Dentro de tua tenda conhecerás a paz, visitarás os teus apriscos, onde nada faltará. Verás multiplicar-se a tua prosperidade, e os teus descendentes crescerão como a erva dos campos. Serás amadurecido ao sepulcro, como um feixe de trigo que se recorre no seu devido tempo. Por isso, o que observamos é assim, é assim, escutai-o e aproveitai-o. A redução ao segundo secretário, para proceder a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 99ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no ano de 2017. Aos 23 dias do mês de novembro, às 15h, no plenário do Palácio Alfredo Nácer, realizou-se a presença de sessão, presidida pelo Sr. Deputado José Vítico e secretariada pelos parlamentares Humberto Aydar e Bruno Peixoto. A letra número regimental, o Sr. Presidente declarou a letra da sessão, e convidou o Sr. Deputado Bruno Peixoto para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. A sequência foi concedida a palavra ao Sr. Sr. Secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que é submetida a apreciação do Senado Bruno Peixoto em aprovação. O expediente constou a leitura do processo 4691, oriundo da governadoria do Estado, e diversos ofícios em resposta a deputados. Declarado o momento oportuno para apresentação de matérias, usaram a palavra dos Srs. Deputados. Dendique Arantes apresentando o projeto de 2548 e ainda devolvendo à mesa os processos 08, 49, 03, 33, 34, 43, 37, 13 e 08, 77, apreciados pela Comissão de Saúde, ao ano de Barais. Devolvendo à mesa o processo 4144, apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça da Sala, solicitando que o mesmo fosse apreciado na presente sessão. Marlos Pereira apresentando o requerimento 2.878, José Nelda apresentando o projeto de lei 549, Hélio de Souza devolvendo à mesa o processo 2496, apreciado pela Comissão de Saúde. Carlos Cabral apresentando o projeto de resolução 19. Se mesmo se virem apresentando os requerimentos 2.878, a 2.888, de sua própria autoria, e ainda o requerimento 2.883, de autoria do novo deputado Luiz Pereira. Júlio da República apresentando os requerimentos 2.884, a 2.890, 2.892 e 2.893. E o major Alavuz apresentando o requerimento 2.891 em regime de urgência e preferência, no qual requer seja designado uma comissão de representação com cinco membros para realizar uma visita em caráter de urgência à cidade de Poço de Goiás, com a finalidade de se interar da precariedade das condições sociais daquela sociedade, a seguir a ocupar ou a tribuna no momento destinado ao pequeno expediente. O senhor deputado Cláudio Meirelles, Júlio da Ritins, Camajor Araújo e Santana Gomes, logo após foram colocados em votação preliminar o projeto de lei 548 e 549 e o projeto de resolução 19, aprovados como objeto de liberação da Casa. A ordem do dia constou os processos 40, 12, 39, 94 e 36, 52, em fato, segunda discussão. Votação, aprovados. 29, 73, 29, 66, 29, 68, 29, 69, 33, 44, 43, 20, 17, 32, 37, 51 e 30, 54, em fato, de primeira discussão. Votação, aprovados. 41, 44, em fato, de primeira discussão. Votação, retornado da Comissão de Constituição, Justiça e Renatação. É discutido pelo senhor deputado Carlos Cabral. Aprovado. 42, 05, qual aparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Renatação. Aprovado. Vou aparecer. É 30, 07, em fato, de segunda discussão. Votação, aprovada. Com voto contrário do senhor deputado Major Araújo. 38, 77, em fato, de segunda discussão. Votação, discutido pelo senhor deputado Major Araújo. Doutor Zé Nélio Santana Gomes e Luiz César Bueno. Quando, atendendo a solicitação do senhor deputado Henrique Arantes, procedeu-se à verificação de coro, e não havendo número suficiente para a deliberação, o senhor deputado Humberto Aydaro, exercista-presidente, decidiu sua votação para a sessão seguinte, bem como no resgate do restante da ordem do dia, e não havendo que as defesas faziam uso da palavra do momento destinado às discussões parlamentares, declarou encerrada a sessão, convocando ouça solene extraordinária para a URJ às 19h30. Minutos, de forma de comparecer à presença de sessão, senhores deputados, Carlos Antônio, emissão oficial em audiência, o doutor Osmar Terra, ministro Jeff, ministro de Desenvolvimento Social e o secretário nacional de promoção de desenvolvimento humano, Alic de Guilherme, em Brasília, como presidente da Comissão de Criança e Adolescente, delegada de Anacópolis, fazendo visitas às unidades da Polícia, ministrando palestras da Universidade Univangélica, em Goiânia e Goiás, que é o senhor Gato Henrique César, Manuel de Oliveira e Paulo César, em reunião com lideranças políticas no interior do Estado, e desaurademos em reunião com o vice-governador, doutor José Hélito de Figueiredo e Júlio, que, para constar, não abram-se essa ata que lida e aprovada, será assinada. São revolucionadas atas que acabam de ser lindas. São avançadas atas que acabam de ser lindas. Seus deputados com aprovada e quero ficar comissão. Aprovadas. Venha a palavra o seu primeiro secretário para proceder à leitura da matéria em vosso parte do expediente. Projeto 1, 1747-477, do Rio de Janeiro, do Sacoalhais, aditamento ao início do mensagem nº 79, 29 de nove de setembro de 2017. A diretoria para orientar para as devidas providências. O professor da Câmara Municipal de Palácio de São Paulo Dando ciência aos senhores deputados. Vereador Adymin Chakavuzzi, presidente. Dando ciência aos senhores deputados ao arquivo. Muito obrigado. em cima da Secretaria de Estado de Estama, já vem em gabinete e resposta ao deputado Simenso Silveira, em cima do deputado Simenso Silveira e ao Arquivo. Compreiço do gabinete, chefe de gabinete, governador, interessado ao deputado Marquinhos Paus, em cima do deputado Marquinhos Paus, em cima do deputado Marquinhos Paus, em cima do Arquivo. Compreiço do gabinete, chefe de gabinete, governador, ao deputado Carlos Antônio, em cima do deputado Carlos Antônio, em cima do deputado Marquinhos Paus, 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 em cima do deputado O chefe de gabinete, o governador, o deputado Carlos Cabral. Descensa ao deputado Carlos Cabral e ao arquivo. O chefe de gabinete, o governador, a delegada Adriana Corz. Descensa ao deputado Adriana Fas e ao arquivo. O chefe de gabinete, o governador, o deputado Médio Leite. Descensa ao deputado Médio Leite e ao arquivo. O chefe de gabinete, o governador, o governador Marcos Perino. Descensa ao deputado doutor Antônio. Descensa ao deputado doutor Antônio e ao arquivo. Chefe de gabinete, o governador, o deputado Marlos Perino. Descensa ao deputado Marlos Perino e ao arquivo. Solamente em expedientes. Encerrado no expediente, é um momento importantíssimo para a apresentação de matérias. Deputado Francisco Júnior. Boa tarde, presidente, colegas, a todos que nos acompanham aqui na casa e pela TV Assembleia. Presidente, apresentando o projeto de lei de diversos requerimentos, entre eles eu destaco dois. Ele solicita ao senhor que faça o envio de expediente, o alimento de Jesus, por parte de Jonathan Alex da Costa, cumprimentando a paróquia Estalizando o Sacrado Coração de Jesus, que está comemorando o seu jubilhão de diamante, 60 anos de presença pastoral em Goiânia, de 1957 até 2017. E outro, que requer que seja concedida a medalha do mérito legislativo Pedro do Vigo Teixeira ao senhor Luiz Antônio de Paula, presidente e fundador da Comunidade dos da Vida, que está completando este ano, 20 anos de serviços prestados ao nosso povo Goiânia. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente, a todos os nossos amigos padres e a todos os assessores e os que nos assistem pela TV Assembleia. Eu estou aqui apresentando aqui algumas matérias muito importantes para o nosso estado. Primeiro, mediante a essa crise hídrica que teve todo o estado de Goiás, o estado de Goiás vivendo os 80 anos, a maior círculo dos últimos 80 anos, nós estamos apresentando aqui um pedido para a Frente Parlamentar da Água, onde estará vários deputados estaduais que estarão fazendo parte dessa Frente Parlamentar, para essa discussão em conjunto, para que situações como essa que aconteceu no estado de Goiás este ano venha a acontecer mais nos demais anos. Apresentando também, da mesma forma que nós sabemos que existem ações de programas voltados para a concentração da população, como o Poucuro Rosa contra o Câncer de Mama, existe também o Novembro Azul, que é o Câncer da Próstata, e ações também em favor do Trânsito, que é o mês de Maio. Nós estamos apresentando aqui para que o mês de junho, um projeto de lei, para que o mês de junho venha ter um mês estadual para o uso correto da água, para que venha ter matérias, venha ter ações participativas junto com a imprensa, a mídia, com a sociedade, governo, enfim, todos venham se conscientizar para o uso racional da água. E apresentando também, finalizando mais uma matéria, porque nós sabemos que existem também os usos dos pivôs em todo o estado para a plantação, é algo importante para o estado. Mas nós sabemos também que existem especificamente alguns usos nas bacias hidrográficas que o estado, que é a Saneago, tem um abastecimento para a população. Então, nessas bacias hidrográficas que é usado para o abastecimento, para a sociedade, para a população, nós estamos chamando as partes para um diálogo para que no mês de agosto, setembro e outubro venha ter uma mudança no uso dos pivôs. Se vamos estar discutindo, encontrando uma solução 100%, 70% ou 50%, não importa. Mas, nesses últimos três meses, a cidade, ainda mais uma população como Goiânia, que mesmo a Saneago, na pessoa do presidente Charles Fontoura, se envolvendo um grande papel, grandes investimentos, nós sabemos que a bacia do Meaponte, infelizmente, pelos usos dos pivôs, chegou ao ponto de 150 barras de ueno ficarem sem água. E nós, conversando com o Charles, que é o presidente da Saneago, conversando com a Ibrafa, conversando com a Sessima, esses últimos dias, tivemos um diálogo também com a Imater, enfim, com todas as universidades. Hoje tivemos a UFG, então vamos estar chamando a sociedade para esse diálogo, para provocar esse debate, porque nós não podemos ficar da forma que Goiás ficou essa última sítio. Muito obrigado. Uma apresentação de matéria, perguntado, mas o Aná da Última. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Senhor presidente, nós queremos, inicialmente, cumprimentar que algumas entidades que estão aqui representam os consumidores de combustíveis, consumidores, de forma geral, da telefonia, enfim, de setores como os bancos, que têm tido, e isso tem se tornado público nos últimos dias, violações dos direitos do consumidor, especialmente por relação aos combustíveis. E nós queremos, senhor presidente, cumprimentando todos, através da central dos sindicatos brasileiros, que se faz presente ali, apresentar um projeto exatamente relativo a esse fato, e que irá dar grande contribuição, ser aprovada aqui por esta casa, uma contribuição desta casa. nós estamos, eu e o deputado Incom, TJ, nós elaboramos esse projeto, com a ajuda dessas entidades que se fazem presença, e seus representantes, enfim. E estamos, acho que isso dá grande contribuição através dessa casa, para conter, especialmente, os cartéis, que tem sido, essa prática de cartel, que tem sido verificada aqui, cotidianamente, aqui no nosso estado. Então, esse projeto, ele prevê a adoção de medidas, especialmente com relação ao procedimento de suspensão da inscrição estadual de empresas, com atividade em distribuição de combustíveis, automotivos, distribuidora do GLP, de óleo lubrificante, enfim, aquelas que violarem ou que caracterizarem a adoção do cartel. Então, aprovando esse projeto, será adotado esse procedimento de suspensão da inscrição. Isso está previsto na lei, no Código Tributário Nacional, enfim. E nós estamos aqui apresentando, esperamos que seja apreciado com a devida urgência, e que seja aprovado, e que nós possamos contribuir para ajudar o PROCON, as entidades que já tentam combater essa prática aqui, dando a contribuição que é através dessa casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passo aqui para aquele presidente aqui, deputado Lincoln, o TJ, que é um complemento. Vou parar o deputado Lincoln, o TJ. Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais deputados, à imprensa, às nossas sessões, em especial, Sr. Presidente, quero comentar aqui os membros do Movimento Brasil Unido, comentar também aqui a central dos sindicatos brasileiros, também na pessoa dos nossos amigos que estão aqui, e também no presidente do sindicato dos gestores estaduais, com a amiga Eduardo, que se encontra presente aqui. Sr. Presidente, nós sabemos que os principais movimentos de mudança no Brasil saem do meio da população, dos segmentos organizados. Eu não vou usar, principalmente, pequenos pedidos, eu quero justificar esse projeto que eu sou signatário, juntamente com o deputado Pajor Araújo, nasceu por iniciativa desse movimento. Como nós sabemos que, por exemplo, a lei da Ficha Limpa, ela nasceu de movimentos organizados como esse. E esse projeto, Sr. Presidente, ele visa perder a inscrição. Hoje nós falamos de cartéis, e muito se fala só de expostas de gasolina, mas não falamos de alinhamentos de preço, que são praticados pelas distribuidoras de combustível, de diesel, de gás e de lubrificantes. E esse projeto trata justamente disso, Sr. Presidente, aquelas distribuidoras que foram empregas na prática de cartel, obviamente, dentro da forma comprovada, elas perderam a sua inscrição estadual. Porque, deputado Henrique Carantes, a gente vê quantas matérias nós já vimos venda de combustível adulterado, e você vê um posto atrás de outro posto. E a gente vê, da prática de cartel, deputado Júlio de Mello, um posto atrás de outro posto. Nós precisamos, como casa legislativa, tomar uma atitude. E essa iniciativa, partiu deles, não é uma discussão do presidente Manuel de Oliveira, partidária, política, é uma discussão. Nós temos que trabalhar como legisladores aqui, e não politizar o tema, mas trabalhar para atender o seio da população que está sofrendo pagando combustível tão caro. Por isso, eu quero aqui cumprimentar, cumprimentar o deputado Major Araújo, que é signatário. Somos nós dois signatários desse projeto de lei, que saiu deles. E, graças a Deus, nós podemos participar também e convidar os demais. Custa presente aqui também, deputado Manuel de Oliveira. E eu gostaria, para finalizar, ressaltar a assinatura de 34 dos 35 vereadores da nossa capital também, manifestando esse apoio, manifestando a declaração de apoio a esse projeto. E eu peço caráter de urgência para nós na tramitação desse processo. Obrigado, senhor presidente. Para apresentação de matérias, a ameltada delegada Miliana Corse. Boa tarde, deputado Manuel de Oliveira. Boa tarde a todos os meus colegas. Boa tarde a todos que nos visitam. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de apresentar o requerimento, senhor presidente, para a criação da Delegacia de Proteção Criança e Adolescente na cidade goianesa. Muito obrigada. Para apresentação de matéria, o deputado, senhor senão alto. Senhor presidente, eu faço o requerimento pedindo a liberação de 500 mil reais para a limpeza da Ragoa Grande na cidade de Polongatu. Faço outro requerimento também para a cidade de Formosa pedindo a recuperação da manhã asfáltica da entrada da cidade de Formosa. Outro requerimento também para a cidade de Goianésia para recuperar também o asfalto da Avenida Goiás. E outro requerimento para a cidade de Rio Verde para que o governador Marconi Perino possa levantar a escola que foi interrubada na Rio Verde há sete anos. Mas, senhor presidente, eu tentei, no domingo, falar com o presidente desta casa aqui, o presidente José Vite. Eu liguei todos os celulares, não consegui falar com ele para lhe dar os parabéns. Eu pensei em levar o presente. Agora, eu não sei o tamanho do presente e nem como entregar o presente para um homem rico, rico de amigos, rico de saúde. Dou um abraço nele. Como não encontrei o presidente da casa José Vite, eu quero fazer aqui dois pedidos para que o pastor Jefferson possa fazer uma oração e o padre Francisco possa fazer também deputados uma reza. Ou faz uma oração, outro faz uma reza. Pedido, saúde, paz e amor para o presidente José Vite. Esse é um presente que eu posso obedecer esta casa e todos os servidores ao presidente José Vite. Paz, amor, saúde, orações e reza. que aproveito e falo aqui em nome dos 41 parlamentares. Que Deus possa continuar vivendo muita saúde. Obrigado. A palavra o deputado Bruno Pessoa para a apresentação de matérias. Senhor presidente, estou apresentando inúmeros projetos e requerimentos devidamente formalizados. Quero apenas informar ao deputado Major Araújo e ao deputado Lincoln TJ que já encontra-se neste poder por mim apresentado há mais de seis meses um projeto que caça a eficácia da inscrição estadual de qualquer segmento, seja distribuidora, postos de combustíveis, hipermercados, supermercados, shopping centers, que cometer o crime de cartel. Repito, está nesta casa há mais de seis meses aguardando votação o projeto de lei que caça a eficácia da inscrição estadual de todo e qualquer empresa, indústria de praticar o crime de cartel. Basta esta casa votar esta matéria e se tornar realidade em nosso Estado. Apresentei este projeto seis meses aguardando a liberação desta casa. Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para informar a todos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham através da TV Assembleia. da Comissão de Constituição e Justiça e Redação 15 processos devidamente discutidos e votados, aptos a serem discutidos e votados aqui em plenário. Foram votados na Comissão de Constituição e Justiça e agora estão aptos a serem discutidos e votados aqui e o que é eu diria, V. Exª, se possível, que consultasse o plenário para que colocassem sua votação ainda na tarde de hoje e também, Sr. Presidente, para que, V. Exª, no momento oportuno, Sr. Presidente, também para que, V. Exª, no momento oportuno, convoque a Comissão de Constituição e Justiça e Redação para uma reunião na Sala das Comissões. Da mesma forma, para a Comissão Mista para a tarde de hoje e a edição extraordinária, tá bom? Obrigado. Pelo amor, Sr. Presidente. É a ordem do deputado e o senhor de Maricinho fechado. O presidente devolvi o processo apresentado e aprovado pela Comissão Executiva. É um momento oportuno para o pequeno inspegente. É um momento da ordem do deputado firmou de ciclo real. Sr. Presidente, boa tarde. Aproveito para complementar também o deputado Fitt pelo aniversário. Senhores deputados, senhores deputados, aqueles que nos precisam na Sala das Legislativas, aqueles que nos acompanham pela TVC, e também a imprensa. O tipo da nossa vida pergunta hoje, Sr. Presidente, é para colocar um pouco de preocupação com a notícia veiculada hoje pelos meios de imprensa desse decreto que determinou a suspensão da realização de eventos do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Nós percebemos a importância dada à atividade cultural do Estado de Goiás, nessas gestões do governador Marconi Perilo, haja vista a Lei Goiás, haja vista efeitos consolidados do Estado com o FIC, e também o Canto da Primavera, e principalmente esse apoio e parceria a diversas atividades e segmentos. Percebemos também a importância ao fazer a construção do Centro Cultural Oscar Niemeyer, que é um espaço hoje de Goiás, das famílias do Estado de Goiás e também do Brasil. espaço esse que já teve a oportunidade de abrigar a realização de diversos eventos consolidados em diversas áreas culturais. Eu destaco aqui alguns que tive a oportunidade presencialmente estar presente, como o Bananada, o Goiânia Noite, o Festival Vaca Amarela, dentre outros eventos ligados, e também a questão da cultural junina, como, por exemplo, o Avarado Cerrado. Nos preocupa, seu presidente, porque foi um decreto que foi apresentado pela Casa Civil que, na nossa opinião, merece principalmente dois pontos a serem destacados, um, diálogo e, segundo, pactuação. Não dá para se falar em qualquer administração e pensar o desenvolvimento ou avanço em todas as áreas. Aqui nós falamos especialmente da cultura, sem falar dessas duas ferramentas. Portanto, seu presidente, na condição de presidente da Comissão de Turismo, nós aqui manifestamos a nossa preocupação, agendei uma visita para sexta-feira no Fundo Oscar Nemanha para conversar com o professor Lisandro, que é o responsável, também farei uma visita à Casa Civil e também visitarei a GEDOP. Qual que é a preocupação ou a expressão de se trazer uma pactuação estabelecendo a preocupação com relação à preservação do local, com relação à segurança, com relação à questão do barulho para que não age como também a vizinhança, mas que permita que esse espaço seja ocupado pela comunidade, para as atividades culturais, pelas atividades esportivas, para que o povo conheça de perto essa beleza que é estrutura do Centro Cultural Oscar Nemanha. Então, estendo aqui de público essa nossa oportunidade de estar levantando esse diálogo e que se firme principalmente essa bandeira, essa ferramenta tão forte hoje que é o diálogo. Nós sabemos hoje que já existem outros espaços que estão consolidados também, eu sinto o Parque Marcos Veiga Jardim também, lá do autódromo, ao lado do autódromo que também foi um do governo do Estado em trazer oportunidades também de lazer, de recriação, de convivência com as famílias, particularmente no Parque Marcos Veiga Jardim nós participamos junto com os movimentos ligados à questão do skate, onde lá foi construído um amplo espaço e construído com propriedade, porque infelizmente nós temos esse olhar em outros lugares aí, nessas modalidades esportivas, talvez não trazem a expertise de um terreno e acaba construindo uma estrutura que não tem condição de acessibilidade. lá o Parque Marcos Veiga Jardim já é essa referência que está sendo ocupado de notícias inclusive de que outros espaços curtos estão sendo abertos também para a comunidade como defendemos o anel interno da Praça Cívica para atividades escrutivas, temos cobrado da ICMT que retorne a parceria com o Batalhão de Trânsito para que faça intervenção e que permaneça atividades funcionando também os domínios da Praça Cívica. Ouvimos também dizer que o Tribunal de Contas do Estado, do TCE abriu para a comunidade agora para receber o seu espaço também público lá de estacionamento atividades de convivência com a comunidade é assim que é a tendência hoje nos grandes censos. Então nós deixamos aqui a nossa preocupação quanto a isso o Centro Cultural Oscar Nehamaia é uma referência para todos nós goianos e também goianenses que estaremos presentes dialogando com o poder público com o governo do Estado se for o caso até com o governador trazendo aí parceiros pessoas que são agentes ativos dentro dessa realidade do setor cultural aqui em Goiás e na cidade de Goiás para que se possa reavaliar esse decreto até porque o decreto é um ato que pode ser talvez por uma questão legal trazer aí a baila um momento oportuno novamente para a discussão e eu tenho certeza que essa é uma preocupação não só nossa mas também do próprio governador Marcos Iperino e toda a sua equipe de governo. Então fica esse registro o Centro Cultural Oscar Nehamaia merece um diálogo mais amplo com propriedade e principalmente estabelecer a sua partuação para determinar que lá que seja mais um ambiente propício para a convivência de famílias para atividades culturais que são características do Estado e ainda mais são características para todo o Brasil porque temos grandes eventos aqui que se repercutem para o Brasil para o Brasil para o Brasil para a tribuna o deputado José Velho Defesa Inglaterra e Informação com Credibilidade Sessão Ordinária Pequeno Expediente Deputado Manuel de Oliveira Na Presidência dos Trabalhos Acesse o portal da Inglaterra Legislativa No portal da Inglaterra Legislativa Você tem acesso à pauta prévia Deputado José Nelto, PMDB, líder do partido Também presidente da Comissão de Direitos Humanos Cidadania e Legislação Participativa Fazendo uso da palavra também no Pequeno Expediente Vamos ouvi-lo Senhor presidente, deputado Manuel de Oliveira Senhores deputados, PMC, preenche, imprensa Senhor presidente, hoje é um dia feliz na minha vida Sabe por quê? Eu tenho 20 anos nesse parlamento Eu luto para a criação de novos capitórios Na capital e no estado de Goiás Eu tenho gravado uma luta enorme nesse parlamento Já procurei quase todos os presidentes De tribunais de justiça Para aprovação Para que enviasse um projeto para essa casa Criando novos capitórios O setor imobiliário sofre muito O setor bancário também sofre muito Você leva seis meses Talvez para ter uma escritura O prejuízo Se dependesse de mim O governo federal Inseriria todos os capitórios E o Banco do Brasil E a Caixa Econômica Federal Seria um cartório Ele é público E aí Bem Quero dizer o deputado Henrique Arantes Se hoje no cartório Alguém falsifica A assinatura Acontece Ou em voar É de um cartório Na Caixa Econômica Federal No Banco do Brasil Essa situação Não vou dizer que ela também exista Mas o risco é bem menor Na época Senhores deputados Eu recebi Aqui uma notícia Que esse projeto foi reprovado aqui Agora o presidente Gilberto Bares Pode ficar tranquilo Que terá aqui uma luta dura No deputado Senado Para criar todos os cartórios necessários Nas estados de Goiás Porque nós temos aqui As praias mais caras também Do Brasil É a cidade de Goiás Eu me lembro do passado Que tinha gente aqui Distribuindo caixa Caixa de sapato Nesta casa aqui E a caixa de sapato Tinha um número Número 50 e número 100 E eu fiquei preocupado Até que a caixa de sapato E procurei Senhores deputados Procurei um padre Contei a história pra ele E o padre Antes não é comigo Deputado E aí eu procurei um pastor Também Contei a história E ele Chegava a caixa de sapato E o projeto Não era aprovado O pastor Deputado Não é comigo também Eu fui na Bahia Começava lá Com a mãe de Santo Talvez ela Podia Eu não acredito Ela deixava bem claro Ela poderia me dar um sinal O que significava A caixa de sapato Com o número 50 E a caixa de sapato Com o número 100 E aí a mãe de lá A Bahia De lá Deputado Eu também não sei E aí eu fiquei Deputado Marcos Pávara Preocupado A quem eu vou recorrer Eu procurei O produtor público Delegado E contei a história Do que aconteceu Aqui no parlamento Ele dizia O seguinte Deputado Eu vou decifrar O que aconteceu lá A caixa de sapato Que tinha o número 50 Não tinha sapato lá dentro Tinha Nota de 50 reais E a caixa de sapato Que tinha o número 100 Tinha nota de 100 reais Mas eu disse Não é um sapatão Então Essa é a verdade Então O produtor público Deu juiz Resolveu Tudo o que eu tentei Resolver com o padre Com o pastor Conversando com todo mundo E chegando a verdade Então deputado A luta que o senhor tem também Para aprovação Dessa matéria A criação de um cartório Para acabar com aquela máfia Lá de Caldas Novas E a luta deste Para tentar Há 20 anos Então Desembargador Presidente Eu estive com o senhor Diversas vezes Fazendo um apelo Para enviar esse projeto Eu espero que ele possa chegar aqui E pode contar Com o meu apoio E apoio De todo o setor produtivo Do estado de Goiás Para a criação de novos cartórios No estado de Goiás É um desejo De mais De 30 Com 40 anos É uma necessidade Embora Dizendo Se dependesse de mim Cada banco do Brasil Cada agência Cada Agência Da Caixa Ecológica Federal Seria Um cartório Do nosso país Seria Muito mais Importante Para a sociedade Não Para o Para o Tribunal Deputado Santana Gomes Deputado Santana Gomes Do PSL Presidente Da Comissão De Defesa Dos Direitos Do Consumidor Pequeno Expediente Vamos ouvir Deputado Boa tarde A todos Quero Cumprimentar Vossa Excelência Presidente André de Oliveira Eu me sinto honrado Por ver Vossa Excelência Pela sua história Pelo seu trabalho Presidir Nesta casa É importante Para o Estado de Uérez Você sabe que Hoje o Presidente Do Poder É o segundo Do Estado É o terceiro É o segundo E Vossa Excelência Tem feito Com maestria Primeiro Porque nós gostamos De Vossa Excelência Segundo Que Vossa Excelência Hoje Representa Muito bem O Poder Legislativo É claro Que Vossa Excelência Apoiou O nosso Presidente Que é um jovem Que faz Tem feito a diferença Eu acho que Os deputados Não tem conhecimento Que a nossa Assembleia Ela está sendo comentada No país O Estado de São Paulo Fez um comentário A respeito A nossa Assembleia Que a semana O Estado de São Paulo É uma das mais econômicas Que tem mais trabalho E o Presidente Está de parabéns Eu vi essa matéria O Estado de São Paulo Está correndo Nas ruas Quero cumprimentar Os deputados Deputado Sérgio Bravo Que estará presente Na nossa CPI Será o primeiro Supremo da CPI Deputado Sérgio Bravo Já queria cumprimentar Que nós já fizemos a lista E Vossa Excelência Foi escolhido Pela maioria Como primeira surpresa Por seu deputado Aqui em Rito E lá na região De Vossa Excelência Tem vários Servidores E posto Sérgio Então Deputado Sérgio Bravo Quero cumprimentar Infelicimento Deputado Nós estamos Um pequeno expediente Por isso que nós Não podemos dar uma parte Quero cumprimentar Os três espectadores Mas eu estava aqui Ouvindo atentamente O deputado Mas é Senhor Leandro Quero aqui Deputado Zé Leandro Cumprimentar também O presidente do Tribunal de Justiça Ele foi só um pouco injusto Deputado Humberto Taitá O presidente do Tribunal de Justiça Foi um pouco injusto Para esta casa Ele foi injusto Porque esta casa É a casa que vai fazer leis É a casa que apoia Todos os grandes projetos E este projeto Que ele vai mandar para cá Parece que ele está Mandando com o carro no freio Que é o projeto dos cartórios Mas que é um absurdo Esta casa vai dar resposta Deputado Marquinhos O Paulo sabe a história Que nós Temos que dar resposta Aos cartórios Deputado Henrique Arantes Presidente Fique à vontade O que nós podemos Aqui é contribuir Esses desafios com o presidente do Tribunal E eles foram Deputado Santana Não sei porquê Que todos os projetos Em relação ao cartórios Naquela casa Para Não é o presidente Não é que para Porque nós sabemos Que o projeto tem que vir de lá Porque nós não podemos Aqui nós não podemos Fazer projeto de cartórios Mas nós podemos Trabalhar o projeto Que vem do Tribunal de Justiça Então eu quero aqui Dizer para o presidente do Tribunal de Justiça Que estaremos aqui Atento Nós somos parceiro E essa é a preocupação Que eu tenho De não mandar um projeto Ou de achar Que nós Meus caras Voltando com ele Está equivocado Esta casa aqui Já tem no rio 60% dos vossos Aqui Deputado Marquinhos Paulo Que tem problema De cartório Na sua região Quais todos os municípios Têm problema Nós inclusive Podemos contribuir muito Aumentando mais E dando força a ele Então eu quero aqui De ser o deputado Ao presidente do Tribunal Que realmente Essa casa está apta A discutir Qualquer projeto Mas eu quero também Que Deputado Henrique Arantes Cumprimentar Que o excelente Já foi indicado Nós já fomos agora Pedir uma questão de nós Para dar o nome Nos 30 da próxima CPI A CPI dos Conselhos Então aqui nós Fazemos Fazemos a CPI Todos Anandos Corruptos Nadrão Envolvido Da onde Vete Cadete Brasília Corruptos Envolvido Com o Rolo Combustivo Nós vamos convidar aqui E aqueles que não Vão convidar Vão vir a dar Cinco anos Então essa Vai ser a postura Doce também E queremos contar Com a vossa excelência Deputado Do César Bravo Pela sua experiência Sabendo Que na cidade Vossa excelência Tem algumas Distribuidoras E vossa excelência Já está perguntando Se vai chamar Alguém de cadeira Se passa No Corruptos Ou atrás Na região Que mexe Com combustível Se convidava Vamos trazer aqui Então quero aqui Já agradecer Ao presidente Que de imediata Já Deu os donos Deu a liberdade Para que possamos Fazer a CPI E hoje Vamos dar o dono Para o pessoal Para fazer a CPI De combustível Para o Pequeno expediente Deputado Vice-presidente Dessa casa Manoel de Oliveira Deputado José Vitor Presidente Senhoras Deputadas Eu Um dia Nessa tribuna Vocês se lembram Com respeito À escassez Da água O grande Problema Da água Que estavam Massacrando O governo Sariago Na oportunidade Eu levantei O dedo Disse Só o senhor São Pedro Pode resolver O nosso problema Não é Sariago É o governo Nada Estou trazendo Estou trazendo Uma notícia Sensacional Essa notícia Envolve O presidente Da Sariago Tão Massacrado Há bem pouco tempo Atrás Colocando a culpa Do Sariago De que a culpa Era do Sariago Era do governo Porque faltava água Em boa Hora Os engenheiros Os técnicos Da Sariago Descumpriram A transposição Por queda livre Da sobra Dos volantes Caindo No meia ponte Porque o problema Não é o maquinário Não é a encanação Não é a A migração Lá Para as casas É a falta de água Então a partir Do ano que vem Todas as casas Que tiveram Problema de água Esse ano O governo De Goiás Através da Sariago Não vão ter mais Porque será feita A transposição Do João Leite Para o meia ponte Se faltar água No meia ponte Não vai faltar mais Porque o João Leite Vai servir A essa população Vai resolver O problema Da água Não Que não é só A água Na região de Aparecida Lá tem que fazer Assim O trabalho técnico Através do Se gerando a Sariago De ligação Das aibas Em várias casas Na cidade de Aparecida Mas já é um grande avanço E São Pedro Os ajudou Quero dizer aqui Que como Goiano E como fundador Do PSBB No dia 30 de setembro De 88 O único deputado Comandado Que teve coragem De sair Do grande PMDB De peitar A grande liderança Da EFRI Descente E assinar A ata De fundação Do PSBB Atendido Meu querido amigo O maior governador Que eu conheci Na história De Goiás Sendo ele Na oportunidade Massacrado Pelo PSBB Quando nós Tínhamos aqui 26 deputados Da base aliada E no final Do seu governo Éramos apenas Seis O Henrique Santino Saindo com ele Não éramos mais Os três mil Que entraram com ele Eram apenas Seis deputados Que eu não esqueço Nunca Na minha vida E na oportunidade Tinha um jovem Presidente do PMDB Jovem Chamado Marconi Pneu Chamavam ele De pirata Que onde estava O Santino Estava atrás É esse jovem Governador De hoje De Goiás Uma das maiores Interessas Da política Desse país Que mais uma vez Tem uma demonstração De inteligência De raciocínio E uma demonstração Política Porque graças A ele O bom senso O grande PSBB Continua grande E não será Rechado Nós vamos ter Um presidente Desse partido Da língua nacional Aclamado Coisa que está Difícil de acontecer Na política Desse país É cidadão Mais uma vez Um gol de placa Na conquista De um título Estadio de Goiás Chamado Marconi Pneu Bem a palavra O senhor Primeiro Secretário Para proceder A leitura Dos projetos Apresentados Na presença Projeto Projeto Que terem ser o mesmo Objeto Objeto De liberação Querem ficar Comissão Aprovado Preliminarmente A publicação Posteriormente A comissão De constituição Justiça Em redação Projeto O projeto de lei De um 5.5.3.28.28.2017 pois sobre a aplicação da vacina contra a gripe H1N1 a todos a domicílio para o imposto. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação querem ficar como sinal, aprovado preliminarmente a publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 15.289 de 2017, pois sobre a decidação dos envolvidos e serviços de propriedades categoriais da ONU, sobre a ideia. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação querem ficar como sinal, aprovado preliminarmente a publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 15.289 de 2017, pois sobre a decidação dos envolvidos e tratamentos exteriores de senhora, o senador, o cargo de RBC, doando dos trago reais e da ONU de providência. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação querem ficar como sinal, aprovado preliminarmente a publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 15.27.289 de 2017, pois sobre a proibição e apreensão ao encolhimento e decisão de periguação do não pagamento e imposto de propriedades de risco automotores do PVA. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como sinal, aprovado preliminarmente a publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 15.289 de 2017, declara justidade pública e cidade expressiva. Está em votação preliminar, senhores deputados que entenderam ser o mesmo objeto de deliberação querem ficar como sinal, aprovado preliminarmente a publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto 159-189-2017 declara a justiça de publicidade de prescrição. Está em votação preliminar, senhores deputados, que devem ser o mesmo dia de deliberação que eles ficaram como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a comissão de constituição, justiça e redação. Somente esse processo, senhor presidente. Perfeitamente. E também no canal da TV Assembleia no YouTube. No portal da Assembleia você confere. A Lego se destaca no ranking das assembleias mais eficientes do país. Mostra a Folha de São Paulo. Portalam.jao.lec.br Você acompanha imagens do plenário de Centro Lino Arteaga. Tem a palavra o senhor primeiro-secretário para proceder à leitura dos projetos constantes na ordem do dia. Processo em fase, segundo edição, votação 3.8.7.2017. Na Comitê do Rio, instituiu o programa de recuperação de créditos não tributários da superintendência de proteção aos direitos do consumidor PROCOL. Olha a seguridade administrativa dentro da Secretaria de Segurança Pública e Educação Municipal de Aderonato PROCOL e no Larissa 2017. Deputado, nós encerramos ele. Inclusive, o senhor discutiu. Nós vamos entrar para encaminhamento de voto. Então, encerrada a discussão para encaminhamento de voto. Para encaminhamento de voto, deputado-major Araújo. Deputado-major Araújo, eu estou do PRB fazendo encaminhamento de voto em ordem do dia. Deputado-major Araújo, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Sena e a Legislativa. Vamos ouvi-lo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos aqui, mais uma vez, numa última tentativa aqui de evitar que o consumidor seja lesado também pelo governo. Já é lesado como o consumidor, vencendo lesado dos seus direitos através dos comerciantes, enfim, de combustíveis, da telefonia, dos bancos. E nós queremos apenas evitar aqui que eles sejam também, que o Estado também contribua para isso. E a aprovação desse projeto, ele vai justamente garantir, convalidar essa lesão. Senhor presidente, lendo aqui o projeto, o governo, na sua justificativa aqui para essa casa, ele diz que o projeto está sendo enviado, essa mensagem foi enviada para essa casa, tendo em vista que o Procon tem cerca de 8.500 processos administrativos com decisão transitada e julgado, cujo montante prevista é de X reais, enfim. E ele diz depois que, ele justifica aqui que o Procon tem cinco anos, cinco anos para instruir e julgar os processos administrativos, receber o valor da multa imposta, bem como para efetuar a inscrição do débito na dívida ativa, é verdade. Ora, mais uma vez, e depois diz aqui que, caso isso não ocorra, ocorre a prescrição, e com a prescrição não é possível mais receber essas multas, enfim. Então, ele está anistiando. Nós estamos aqui, senhor presidente, de as mentiras que o governo coloca aqui, já que a inscrição na dívida ativa, ela interrompe a prescrição. Interrompe a prescrição. E aí o Estado tem cinco anos a partir da inscrição na dívida ativa. Então, ele tem um tempo ilimitado até que o processo termine para cobrar essa dívida. O problema é um só. Mudou, fez o processo, não recebeu a inscrição na dívida ativa, e a partir de então ele tem um tempo ilimitado para receber. O que o governo está dizendo aqui na justificativa é uma mentira. E aí, olha só, ele estabelece aqui, nós estamos falando, nós não falando em valores até agora, deputado Henrique César, é R$ 141.247.170,56 que estão sendo objeto dessa anistia. É muito dinheiro para que ele está perdoando, e principalmente perdoar aqueles que estão prejudicando os consumidores, com a formação de cartéis, como é o caso dos comerciantes, dos distribuidores, enfim, de combustíveis e etc. Então, esse projeto aqui, na realidade, é uma fraude. O que o governo faz em relação à fiscalização é uma fraude. determina que o PROCON fiscalize e depois manda um projeto para cá, anistia no acerto que faz com os empresários, especialmente aqueles, os mais ricos, os mais poderosos. Enfim, é isso que está acontecendo aqui com esse projeto. E é por isso que nós vamos votar contra esse projeto, sendo aprovado. Nós estivemos conversando aqui com alguns advogados de consumidores, de entidades engatadas a consumidores, e se houver ainda uma possibilidade judicial de evitar aqui a vigência desse projeto, dessa lei, isso será a lei a partir de quando for aprovada, nós vamos fazê-lo. Nós vamos à justiça para evitar isso. Até porque isso aqui configura, e é a maior violação aqui, a maior nulidade aqui desse projeto, é que nós estamos tratando de renúncia fiscal. E a renúncia é vedada em todos os aspectos para casos como esse. Então, nós vamos sim recorrer à justiça para tentar evitar aí mais esse prejuízo para o consumidor. Então, nós vamos ter a conta, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeitamente. Encerrado o encaminhamento de votos, senhores deputados que aprovarem verificar como estão. Os contrários se manifestem. Verificação de coro, senhor presidente. É porque não deu o mesmo desse ano, mas não fizemos coro, eu estou olhando aqui. Perfeitamente. Nós, assim, procederemos e faremos a votação. Pessoal, se quiser o placar eletrônico, que a gente possa proceder à verificação do coro. Verificação de coro. É, eu estou com a ver. Solicitada pelo deputado Major Araújo do PRB. É lá do Corávia. Presidente, José Vite atendendo a solicitação do deputado Major Araújo determinou que o painel fosse zerado e os parlamentares novamente registram suas presenças. São necessários 21 presentes para o encerramento da votação. Confira no portal da Assembleia. A Lego se destaca no ranking das Assembleias mais eficientes do país. Mostra a Folha de São Paulo. O Jornal Paulista publicou uma reportagem que mostra a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás no topo dos índices de eficiência e menor custo entre as Assembleias Legislativas de todo o país. A pesquisa foi feita pelo cientista de dados Leonardo Salles, mestre em Economia do Setor Público pela URB, que coletou informações sobre 26 Assembleias e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mostrou que a quantidade de leis e o orçamento das casas legislativas O levantamento comparou outros indicadores que pudessem avaliar a eficiência dos gastos públicos no custeio das Assembleias Legislativas. Goiás e Espírito Santo encabeçam o ranking das Assembleias mais eficientes do país. Os senhores deputados que aprovaram e querem ficar com os contrários se manifestem. Aprovado com o voto contrário, deputado Major, a hoje. Processo de classe, primeira edição em votação. 4199-2017, dia em autoria de deputada Henrique Arantes, com certíssima da Língua Espírito Vida. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os senhores deputados que aprovaram e querem ficar com os estão. Aprovado em primeira discussão, em votação. A segunda discussão, em votação. Processo de classe, segunda edição em votação. 414-2017, da Comandadoria, a lei de 19.738-17-2017. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os senhores deputados que aprovaram e querem ficar com os estão. Aprovado em primeira discussão, em votação. A segunda discussão, em votação. Aprovado em segunda, a gente fica. Aprovado em segunda discussão, em votação. A Secretaria, a participação de autógrafos. Processo de classe, segunda edição em votação. É oции da Lei de 19.738-17. O presidente, a participação de autógrafos. E a defecção de autógrafos. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que aprovaram e querem ficar com a ele. Melhor, eu já. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria, a Receita, a Jair, 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 o senhor já. Ah, tem o senhor já. Já, o senhor já, o senhor também. O senhor já, o senhor já foi. Não, o seu já foi antes desse Sim, esse é o em segunda discussão Em votação do governo Processo em fase de segunda edição Em votação Beleza Processo em fase de segunda edição Em votação 45 de outubro de 2017 Está em discussão Melhor de você Por um minuto eu achei que o deputado Júlio era do Pruna Aquele partido que chamou Eneas Eneas falava rápido, você lembra? Agora eu entendi que ele é do PSDB Eu entendi o que ele falava perfeitamente Está em discussão Encerrada em votação Encerrado, seus deputados que aprovaram Querem ficar como estão Aprovada em segunda discussão Votação A Secretaria para a Citação de Autógrafos Você fala em segunda discussão Votação do 2005 A governadoria agora A lei não tem ação de 97 Está em discussão Encerrada em votação Encerrado, seus deputados que aprovaram E querem ficar como estão Aprovada em segunda discussão Em votação A Secretaria para a Citação de Autógrafos Processo de Votação A votação No ano de 19 de 2017 Governadorial Quero alterar a ação da dívida Na unidade dos artigos Comunitários Vestidos Pois não O presidente Queria falar Questão de ordem Questão de ordem Vossa Excelência Quero cumprimentar O presidente Pelo almoço maravilhoso Que os amigos sociais No dia do vosso aniversário Não, senhor presidente Quero diria Me quero ver Que eu sinto Muito pelo senhor Senhor presidente Perfeitamente Está em discussão Encerrada em votação Encerrado, seus deputados Que aprovaram E querem ficar como estão Aprovada em segunda discussão Em votação A Secretaria para a Citação de Autógrafos Processo de Votação No ano de 19 de 2017 Autoria Deputado Santana Gomes Instituto Porto Perfeitamente Deputado Santana Gomes Com a palavra Senhor presidente Eu gostaria de inventar Esse projeto Aprefeitamente Inventado Que foi a Comissão de Constituição Justiça E Redação Quase que eu mandei Para o arquivo Desculpa Processo Em clássico Ação 44 2017 E depois Sobre a criação Na gerença Justiça Ação Obrigada Sra. Presidente De operação Departamento Estatório Trânsito Na Secretaria do Estado Na Segurança Pouca Justiça Ação Policiária Está Pela ordem Deputado Henrique Carante Senhor presidente Deputado João Eu volto A filhação Comprona É porque Eu não queria dizer A vocês Que não me autorizou Mas ele está Com um problema Nas portas Cocais Assim como Estava o deputado Do José Leandro Só que o dele É mais superficial Então ele está Podendo Ainda ler um pouco Agora Está vendo Eu gostaria O projeto Está em discussão É isso mesmo Segundo Está em segunda Está em segunda A discussão Para encaminhamento Eu volto Sim Mas eu só gostaria De saber Nesse momento Agora A leitura De quais os cargos Estão sendo criados No detrano E os valores Dos cargos Com gentileza Para que eu possa Encaminhar Meu mando Vou nem discutir Vou encaminhar Eu tenho quase certeza Que você pediu Ainda A primeira Outra Ação Mas Ação De novamente Se pediu Da outra E na hora Tornada Eu pediu A 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 Criou a gerença de organização e obrigação de penalidades da diretoria de operação e do apontamento estadual de trânsito. Unidade estrangeada e negação credência e introdução de processo administrativo. O valor de gerença? Hoje é 5, vai para 7, se a gente aprovar aqui, que tem 11 anos já, há muitos anos que não reajusta o uso de gerença. E aí, eu já posso encaminhar voto ou está a discussão? Tem encaminhamento de voto. Encerrando a discussão, está em votação para encaminhamento de voto, deputado José Neu. Deputado José Neu, tudo bem, BD? Fazendo encaminhamento de voto, usando a tribuna, por até 10 minutos. Vamos ouvir uma. Sr. Presidente, eu tenho procurado analisar, procurar estudar projeto por projeto nesta casa aqui. Porque eu vejo que no final do ano, agora o governador do Estado de Goiás, o professor e doutor Maricone Lino, é um homem do coração bom. Bom para os seus companheiros políticos, para criar cargos. O jornal popular de ontem, deputado Maricone Lino, ele trouxe o governo criando e dando gratificação para 500 e tantos servidores comissionados, que são os apaniguados do governo. Eu não vejo o governador preocupado em mandar um projeto para esta casa, dando salário. Aliás, o deputado Maricone Lino, hoje, os servidores, aliás, os policiais que estão na escola, na academia, estão sem receber, não sabia disso, 800 reais, mil reais, salários atrasados. E nós não temos segurança pública. Esse projeto não vem para cá. Um projeto de lei, devolvendo a titularidade para os professores, também não vem para esta casa. Um projeto de lei, melhorando a saúde pública, colocando dinheiro na saúde pública, não chega nesta casa. Mas chegou um projeto de lei, que teve o meu voto contrário e de toda a oposição, deputado Luiz Bessoto e Major Araújo. O governador aumentando a verba de comunicação, 40%. Então, o governo deveria usar a verba da comunicação para a saúde, para a compra de medicamentos, deputado Luiz Bessoto. Para a contratação de medicamentos, para exames, contratação de exames. Poder usar o dinheiro que ele está guardando, que ele vai usar o ano que vem, 40% do ano que vem. Nós teremos o maior festival da história de Goiás, de propaganda mentirosa, ingredosa. Então, é o governo fazendo tudo, deputado Major Araújo, o ano que vem. O estado de Goiás estará no paraíso. O estado é o que vem a propaganda, mas tem só o seguinte, mas que maravilha esse estado. Mas o governo que aumentou os impostos, da cesta básica, o arroz, o feijão, a carne. Tudo isso, o governo aumentou. E sabe quem assinou o decreto? Aumentando a pauta. Maria Solina, o vice-governador Zé Herto, fraqueçado. Ele que assinou, o governador Marconi Perino, o ato de covardia. Caiu fora, fugiu. Eu sou o espírito, o coração, na mão do vice-governador Zé Herto, aumentando a cesta básica em Goiás. E mais um projeto de lei, criando cargos. O governo, hoje, de Goiás, ele tem, só na educação, 12 mil cargos comissionados. É os chamados professores pro-labores. É o professor que deve obediência ao coronel, coronel lá da cidade, coronel do interior, ao coronel deputado. Se esse professor, que não é concursado, que é indicado, que é comissionado, não contradecido do coronel Marconi Perino, do coronel Zé Herto, depois eu vou explicar. Ele é demitido. Olha, a situação que nós vivemos, a educação em Goiás, 12 mil cargos de professores que deveria ter é o concurso público pra não depender do que é na mão dos coronéis da política de Goiás. Essa política atrasada, arcádica, corrupta, que não utiliza. Essa é a política do Maranhão, das Anagoas. A pior política que tem, eu vou encaminhar o meu voto, contrário a esta matéria aqui, para que seja derrubada essa matéria. Perfeitamente, para encaminhar o meu voto, deputado Major Araújo. Sr. Presidente, eu quero parabenizar o deputado Zé Hélio pelo pronunciamento e aproveitar aqui a discussão que ele suscitou através desse projeto aqui para manifestar também nosso voto contrário, encaminhar o nosso voto contra esse projeto por várias razões. E não vamos ser redundantes aqui, como que disse o deputado Zé Hélio. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dias atrás, foi noticiado e alguém até repercutiu o fato aqui que, na tribuna, aqui nesta casa da morte, tinha uma policial civil que se acidentou. Ela estava numa motocicleta e ela passou num buraco numa das ruas de Goiânia, se acidentou e veio a óbito no local. Ela caiu, foi atropelada por um veículo e veio a óbito. A notícia, por si só, já é triste. Agora, o pior é saber que o que disseram aqui alguns agentes delegados da reportagem publicada pelo Jornal Popular, um deles disse que essa escrivã de polícia ela foi trabalhar de motocicleta, juntamente com o seu marido, mesmo tendo um automóvel em casa, porque recebe um salário de R$ 1.500 e não dá para fazer fácil nem ao combustível para ir trabalhar. A notícia é triste. E isso já é consequência do baixo salário pago pelo governo. Ah, nós aprovamos, outro motivo relevante, nós aprovamos o salário dos nossos policiais de R$ 1.500,00, é relevantíssimo para que nós não aprovemos esse projeto, mas outro motivo é a PEC que foi enviada para esta casa. Essa emenda constitucional, ela venda qualquer tipo de aumento salarial. Eu não me lembro de alguma observação na PEC ou de alguma exceção aberta aos comissionados. Lá fora que todos os servidores terão congelamento salário por 10 anos, congela as promoções, enfim. Nós não podemos admitir que os servidores efetivos sejam penalizados e comissionados, eles têm aqui aumentos relevantes. Ah, e um dos cargos aqui eleva de R$ 5.000,00 para R$ 7.000,00, é 40%, 40% da PEC de reajuste, enquanto os policiais ganham um mísero R$ 1.500,00 e sem receber ainda. Ah, além do mais, recentemente, e aí volto a escrivão que faleceu, nós aprovamos aqui uma outra medida cruel do governo com servidores efetivos, relativos à previdência. Eu não sei se a escrivão tinha filhos, mas se ela tinha filhos por ser nova na função, possivelmente vamos dizer que ela não estava em serviço aos policiais em serviço, em caral fora dessa regra, mas vamos dizer que ela não estava em serviço, conhecendo bem o Estado que administra por um acordo em perigo, como nós conhecemos, vamos dizer que ela não estava em serviço, e não estando em serviço, os seus pensionistas vão receber a pensão de R$ 1.500,00, apenas 70% dele, por um período limitado, como ela era nova de Estado, eu acredito que por uns dois anos os seus filhos vão receber. Então nós temos aqui motivo de sobra para ser contra esse projeto, até para homenagear os servidores efetivos do Estado que tiveram que passar em concurso público, que têm seus méritos por ocupar uma função pública, e não homenagear os comissionados que andam pela porta do fundo, que defendem bandido, que defendem corruptos, violadores da lei, como nós estamos assistindo aí no Estado de Goiás. Então, senhor presidente, por todos esses motivos e muitos outros, nosso voto vai ser contrário a projetos como esse. Muito obrigado. Perfeitamente. Encerrado a votação, os seus deputados que aprovaram, é que ele vai ficar como estão, os contrários se manifestam. Questão de hoje, senhor presidente. Eu só quero saber se é a primeira ou a segunda. Aprovado em segunda, a discussão em votação, voto contrário, o Deputado-Major Raúl, Zé Neto, Levinciano, Bruno Peixoto e Wagner Siqueira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Santana Guarles. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentar e agradecer em relação à vossa excelência, em relação à CPI dos Constitutos. E aqui estou apresentando, senhor presidente, os nomes titulares e suplentes já da CPI que possa vir aqui para a vossa excelência e que a vossa excelência já possa comunicar à exigidora que já está aqui na nossa mão os nomes da CPI, senhor presidente. Titulares Deputado Santana Gomes. Suplente Deputado Silêncio Siveira. Titular Deputado Henrique Arantes. Suplente Deputado Sérgio Brava. Titular Deputado Lição Aziena. Suplente Deputado Henrique César. Titular Deputado César Goiara. Suplente Deputado Humberto Aydar. Titular Deputado Olívio Luciano. Suplente Deputado Deputado Valde Siqueira, senhor presidente. E a sua desmenda CPI que nós estamos apresentando. Perfeitamente. Seus deputados, há uma solicitação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação que após a realização da ordem do dia nós possamos convocar as comissões mistas de Constituição, Justiça e Redação. Seus deputados que aprovarem queres ficar como estão. Aprovado. Com voto contrário, deputado Henrique César Goiara. Procéssico, a sua votação vai no final de sessão do Ministério do Governo de Doutor. Ele é a transferência atitude do Instituto Social. Está em discussão, encerrada e votação encerrada. Seus deputados que aprovarem queres ficar como estão. Aprovado em cima, a sua votação é a secretaria para a estação de autógrafo. Procéssico, a sua votação é a medida de sessão do Ministério do Governo de Doutor. O Ministério do Governo de Doutor está na lei de 1.199. Está em discussão. O Presidente, o senhor tem uma dada na lei que há no título, por gentileza. Perdão, o número do projeto, por gentileza. Olha, eu creio que isso em 2017. Obrigado. Perfeitamente. Continua a discussão encerrada, a invatação encerrada. Seus deputados que aprovaram queres ficar como estão. aprovado em cima da discussão de invatação, a secretaria para a estação já é o nosso deputado. Seu deputado, eu pedi um questionamento. Esse projeto é o projeto do governo? Sim, eu pedi um questionamento. Eu acredito que sim, não sei, deixou a ver. Eu preciso dizer qual é esse projeto porque o senhor acabou de falar. Eu tenho que falar do Paraná de Crédio. eu estou vendo o painel. Quero saber quem é o dia hoje do projeto. Quarenta e três, não sei. Tudo bem, mas o nosso tem o dia, eu não estou vendo o painel. não está aí no painel, mas não está no painel. Está no painel. Aliás, eu diria que o senhor tem, o senhor secretário bem pago, ganhou dobrado essa casa aqui. Obrigado, senhor. Olha, senhor, eu abro o prazo de atenção que trata o artigo, que trata o artigo do artigo 8º até quando? Até quando? Até o artigo 8º não, 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 mas eu não sei. Aí não fala. Srs. deputados, eu quero deixar o meu voto contrário porque eu não tenho tempo esse projeto da GR está concebendo para os mal pagadores essa grande verdade. O prazo de 90 dias. O prazo de 90 dias. Eu acho que o senhor tem que invocar a tentar estar concebendo aqueles que têm dificuldade que fazem o transporte que muitas vezes são penalizados, têm dificuldade financeira, possuem e se tiveram uma dificuldade nasções. Esse é o lá que são os olhos, esse é o lá que não se pode falar. O olhos, é reunidos, lá. Esse aí não. Ah? Esse aí não. Esse não. São só os povos, coitadinho. processos e participação quarta de 304 e 17 do poder disposto para a criação do conlegalista de ordem pessoal aqui nos rurais. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que aprovaram querer ficar com a missão aprovada em segunda discussão e votação da secretaria para a criação de autores. Processos e participação e votação quarta de 504 e 17 do poder é o cará de dispositivo da lei 17. 17. A lei 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 17. Eu gostaria que você feita a leitura do capítulo e quer saber se você tem emenda para o líder do governo essa matéria também. Nós já estamos na segunda votação dele. A lei 17. A lei 17. Eu só quero saber qual é essa matéria. Esse traço de queiro. Porque o meu pai não realmente não lava. É do inquérito. É do inquérito. Se não, quem é do inquérito quer saber o que é. e até 49% das ações reencaminham a voto. Está. Está em discussão, encerrada, em votação para encaminhamento de voto. deputado José Nelton. Deputado José Nelton, mais uma vez, subindo à tribuna para fazer encaminhamento de voto. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, deputado César Guilherme, aqui está o desfonte do Estado dos Goiás. uma empresa que foi criada pelo governo de Mauro Borges, uma empresa chamada Inquebo, ela está sendo vendida. Em 20 anos, o governo Marconi Perilo conseguiu quebrar Inquebo também. Está literalmente quebrada e agora ele vendia 49% das ações da Inquebo. Para o que eu pergunto, senhores deputados, qual investidor que tem a coragem de comprar uma empresa bagunçada que o governo bagunçou essa empresa? Não foi o PMDB, não foi o Partido dos Trabalhadores, o governo de Goiás, comandado pelo governador Marconi Perilo, centro de companhias e companhias do passado. Quem vai ter coragem se abrigar para comprar 49% das ações me deixar o controle acionário 51% das vozes do governo? Olha, se eu for empresário é amigo do governo, compatriza do governo, porque eu não teria coragem. Deputado, isso aí, o governo de Goiás, o investidor, também não teria coragem. A empresa está quebrada, literalmente quebrada, deputada Isauro Lemos. Projeto de lei, o governo está de Goiás acabando com o inquérito. Uma empresa que produziu e poderá produzir medicamentos a custo barato pela metade do preço para a população mais carizante de Goiás. então o governo está aqui entregando essa empresa para um compadre, um amigo, porque hoje o estado de Goiás é o estado do compadril. Tudo aqui é um compadre do compadre, um amigo do compadre, um irmão do compadre, aquele que bebe o histe no palácio, bebe vinho no palácio. É a relação promiscuosa que vive no estado de Goiás. Senhores deputados, essa relação a população não quer mais. Nós não admitimos esse tipo de governo. Nós não aceitamos o que está acontecendo no estado de Goiás. A revolta da população é grande e o governo pode preparar que o tombo será muito grande no ano que vem. O governo pode preparar que a população de Goiás serviu. O senhor não quer mais esse governo nem o seu indicado. O seriento fracassado, segundo o deputado federal Daniel Vilela, nosso pregadidato governador do meio de meio, o seriento de carregador de pasta do calhado pertençou a marca a traição. Quando conduceu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pensou também em outra marca a retração do crescimento do estado de Goiás. Quando presidiu a Selvi, acabou de quebrar a Selvi, é o governo da Selvi, o seriento e o marco no imperio a tudo que quebrou o estado de Goiás. E ultimamente preocupou um cargo deputado de César Moeira, secretário da Segurança Pública. A primeira ação teve uma ação temagógica que o deputado majora hoje. Ele saiu da chuva correndo atrás de bandido olhando o carro e pedindo documento. Não acha que ele pode se ganhar bem esse papel de escala de trânsito também não sei se vai dar certo. E aí, correndo, ele ouve um soldado gordinho correndo atrás dele. E aí, o novo soldado saiu de lá literalmente espalhado, desfolarizado pelas portas do fundo e agora a última ação vai levar asfalto para a sua propriedade, para a sua fazenda. E essa é a verdade, eu vou te voltar. Maricaneamente, vou atentar deputado Luiz César Boiano do PD. Ele que preside a Comissão de Serviços e Obras Públicas da Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, não é de hoje que o governo do Estado tenta vender a Iquê. Quando, por várias vezes, que tentaram tramitar esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, a bancada da oposição fez um forte debate em relação a quem interessa a venda da Iquê. A venda da Iquê não interessa ao povo e a venda da Iquê não interessa aos prefeitos dos municípios e aos secretários municipais de saúde. Porque a Iquê deputados e deputadas prestam serviço importante na distribuição de medicamentos de baixo custo. O governador Mauro Borges, quando elaborou o famoso Plano MB que criou as estruturas de funcionamento operacionais do Estado, entre eles a Iquê, ele acertou muito porque a Iquê ao longo dos anos, ela cumpre um papel social extremamente importante na distribuição de medicamentos de baixíssimo custo, no atendimento à população de baixa renda. É certo que o governo da presidenta Dilma elaborou um programa chamado Farmácia Popular, Programa esse que vem fazendo esse papel no Brasil todo. Mas deputado Zé Nel, a Iquê, partindo com esse programa, exerce um papel importante porque ela tem tecnologia, ela tem maquinário para contrapor as grandes empresas multinacionais e ao lobby ou cartel do medicamento que opera dentro do sistema de saúde. Portanto, a Iquê, ela trabalha como um laboratório importante para a manutenção de medicamentos para as prefeituras do interior e também para a manutenção de medicamentos para a rede hospitalar pública do estado de Goiás. Vender a Iquê, deputado Carlos Antônio, é favorecer as grandes empresas de medicamentos que vendem remédios de altíssimo custo para o governo do estado. Vender a Iquê é tirar o contraponto daquele remédio que custa dois reais e o laboratório quer vender na licitação a 30, 40. A Iquê, ela faz um contraponto importante, uma balança, um balanceamento importante entre o medicamento de baixo custo e o medicamento de alto custo. A venda da Iquê interessa às grandes multinacionais do Império farmacêuticos que mandem campanhas, que financiam campanhas. A venda da Iquê é mais organização de um caixa de campanha bancada pelos grandes laboratórios e principalmente pelas multinacionais. Agora, é se saber, deputado Zé Melo, quem é que está comprando esse 49%? Qual é o preço da Iquê? Eu garanto que se os senhores da imprensa cercar agora algum deputado da base, até mesmo relator da matéria, e perguntar, deputado, por quanto a Assembleia Legislativa está vendendo a Iquê? e quem sabe? Talvez o líder do governo não saiba, deputado Francisco de Oliveira, o senhor sabe por quanto o governo te conhece vendendo a Iquê? Não sabe. Se perguntar o relator do processo por quanto o governo está vendendo os 49% das ações da Iquê? Ele também não sabe. Agora, com certeza, sabe quem vai comprar, porque já está articulado, já está organizado. Portanto, eu quero dizer aqui em homenagem ao grande governador Mauro Borges. Eu não vou rasgar o plano Mauro Borges. Não vou rasgar o plano do MP. Eu voto contra pela permanência pública da Iquê. Cerrado a votação, os senhores deputados que aprovaram a igreja comissão. Aprovada em segunda discussão e votação com voto contrário do deputado José Nelto Bruno Peixoto. e do Luciano Luiz César Goiano Pajora hoje, deputado Isauro, deputado Adriana, deputado Uber da Iterna. Era para os contratos se manifestem. Se apresentou 10 a 7 para os contratos. Quase. Os contratos tiveram 10 votos. processo em fase de primeira discussão votação de 3408-2017, de autoria deputado de Iterno de Iterno declara a justiça pública de cidade que se manifestem. Está em discussão, encerrado, e em votação. Encerrado, seus deputados que aprovaram a igreja com a questão. Aprovada em primeira discussão e votação, ou segunda discussão e votação. processo em fase de primeira discussão votação de Iterno declara a lei de Iterno 2019-2019-2019-2017. Pela ordem. Pela ordem. Deputado Henrique Arantes. Emendado o processo. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Process em fase de primeira discussão votação de Iterno e 2017-2019-2019-2017. Deputado Henrique Arantes. Emendado o processo. Pela ordem, presidente. Obrigado. Pela ordem. Deputado Henrique Arantes. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, esse é o projeto 4182, é isso? Que altera a lei 11.651? Exatamente. Se o presidente for emendar esse projeto, eu pediria ao líder do governo, deputado Francisco de Oliveira, que esclarecesse aos deputados o que nós estamos vivendo hoje, uma grave crise do preço do combustível em Goiânia. E esse projeto aumenta o álcool etílico carburante de combustível na bomba de gasolina de 25% para 27%. Olha que nós já temos a gasolina mais cara do Brasil. E agora chega outro projeto aumentando ainda mais o ICMS do combustível. Não, está reduzindo o carburante e aumentando o etílico da bomba de combustível. É essa informação que eu gostaria de ter, porque é um absurdo. Então vou até dizer ao presidente Santana Gomes que o problema da crise do combustível não é cartel, é os impostos que todo dia o governo está aumentando aqui. Estão aumentando 2% o ICMS do álcool na bomba de gasolina. Agora, se ele disser que não, eu gostaria de ser convencido, assim sendo que emenda um projeto, faça a emenda um projeto, retirando esse abusivo ou mesmo. Perfeitamente, o processo já foi emendado, está na condição de construção, justiça e enredação. O processo 38.06.17. Governadoria não tem a lei de 11.651.26. Perfeito não é de um. Está em discussão, deputado Henrique Garelles. Emenda o projeto, presidente. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Moço acertado, senhor presidente, sua votação 3.378.2017, governador de interdutos alterações da lei 15.3. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente. Emendado o projeto, senhor presidente. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, eu peço permissão, deputado, de licença, para que nós, deputados da Constituição, possamos colocar a assinatura da sua emenda para cá de oposão. Perfeitamente. Processo e faz-me de sua votação 3.5.3.2017, governador de interdutos alterações da lei 14.247. Discutiu, presidente. Emendado. Perfeitamente. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo e faz-me de sua votação 3.5.3.2017, governador de interdutos alterações da Lei 14.3.00. tecnológico e de agricultura, pecuária e a educação e da outra disponibilidade. Discutiu o projeto, presidente. Perfeitamente, emendado. Emendado que foi a Comissão de Constituição, a Justiça e a Redação. Está certo, viu? Emendado que foi a Comissão de Constituição, a Justiça e a Redação. Processo que faz o mesmo da votação, 48 e meia, 2017, a Redação. O processo que faz o mesmo da votação, 48 e meia, 2017, a Redação, a Lei nº 14.37, 27 de fevereiro de 2002. Discutiu o projeto, presidente. Emendado que foi a Comissão de Constituição, a Justiça e a Redação. Processo que faz o mesmo da ação, 48 e meia, 2017, a Redação. Processo 3.4.16, 2017. Deputado de Carlos Cabral, você é de estudar e que espeça o que ele. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que aprovaram a querer ficar com a missão, aprovada a comissão executiva. Srs. deputados, eu vou pedir um pouquinho da atenção de vocês, que eu fiquei de dar uma satisfação, nessa tarde de hoje, com o relatório que eu recebi da empresa visual, que é a empresa gestora dos nossos painéis eletrônicos. O relatório, ele traz todo o andamento da sessão. Eu vou dizer a todos os deputados que eu vou encaminhar a cada deputado, a cada gabinete, com o recibo de vossas excelências ou dos responsáveis das assessorias. E aí vocês vão ter em mãos este relatório. Mas eu vou apenas apreviá-lo, no sentido de dar uma satisfação. Inclusive, existe um requerimento, deputado José Nelto, e eu preciso dar a satisfação e o despacho desse requerimento. Mas a conclusão é o seguinte, podemos afirmar que, após a auditoria realizada no SEV, que é o nosso sistema, o sistema está íntegro e plenamente apto para utilização em todas as sessões em comissão. Ressaltamos ainda que a identificação física do agente que operou o registro de presença no referido terminal não pode ser apurada pelo SEV em razão do sigilo da senha e nem através das imagens da TV, assim, lá encaminhadas para a auditoria. Isso eu já havia adiantado a cada um de vocês. Não houve um defeito, houve sim uma verificação de presença, mas como as senhas são sigilosas, não tem como a gente imputar isso a alguém. Visando evitar a reincidência da referida ocorrência e considerando que o SEV implantado na sala de comissões não possui leitor biométrico nos terminais de registro de presença e voto dos parlamentares, sugerimos a imediata atualização dos referidos terminais, através da adoção do modelo com leitor biométrico. A opção pelo uso da identificação biométrica nos terminais traz benefícios robustos e plena garantia de segurança, além da impossibilidade de fraude, tornando a identificação do parlamentar única e intransferível, simplificando sua utilização. Salientamos que a identificação biométrica é realizada através das digitais, mas existem alguns que têm algum probleminha de digital, assim como eu também tenho, ou também do mapeamento das veias da palma da mão. Ou seja, quem tiver problema com o dedo, palma da mão, vai resolver. Reiterando os nossos melhores agradecimentos pela especial atenção e deferência, colocamos sempre a inteira disposição de vossas senhorias para quaisquer informações complementares ou eventual indicação para a realização da auditoria externa do SEV. Bom, isso foi da empresa que nos dá. Como eu disse antes, existe toda a sistemática aqui dos registros, dos momentos, isso eu vou passar a cada um dos deputados. Eu somente li a conclusão da empresa para que eu possa dar um despacho agora nosso, nessa mesa diretora. Possivelmente, fazendo isso, e todos os deputados de posse disso que eu estou na mão, cada deputado pode adotar a postura em relação ao conselho de ética, apesar de eu achar que esse meu despacho, ele já contempla aquilo que é o meu pensamento e o pensamento desta mesa. Despacho. O deputado José Nelta apresentou requerimento para que fosse aberta a sindicância para apurar a ocorrência de fraude no painel de votações na comissão mística, que teria ocorrido dia 14 de novembro, terça-feira, do Correio de Ano. Lá que, naquele dia, foi registrada a presença do deputado Gustavo Serba como se estivesse no local. No entanto, o próprio deputado nega que estivesse em Goiânia naquele momento. O nobre deputado requerente não indicou qual seria o parlamentar envolvido à suposta fraude. Isso dificulta a provocação da atuação da comissão de sindicância, imorvelmente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Realmente, conforme preconiza o artigo 18, parágrafo 2º da Resolução nº 1506, barra 2015, instituidora do Código de Ética e Decoro Parlamentar, alterada pela resolução nº 1566, barra 2016, recebido o requerimento da representação à mesa diretora da Assembleia Legislativa para exame preliminar de sua admissão, devendo arquivar no caso em que a representação não indicar o deputado ou os fatos que lhes são imputados. Portanto, sem indicação de autoria, ainda que eventual, não há meios de instauração de processo ético disseminar. Além disso, a própria configuração da materialidade nos parece que não ocorreu. Essa consideração não advém de achismo, mas a partir de laudo técnico emanado pela empresa que realizou a Auditoria Técnica do Sistema Eletrônico de Votação durante reunião mista realizada em 14 de outubro de 2017. Nas conclusões desse trabalho, os subscritores do laudo foram claros em afirmar que o sistema está íntegro e plenamente apto para a utilização de todas as sessões em comissão e que a identificação física do agente que operou o registro de presença no referido terminal não pode ser apurada pelo SEV e nem pelas câmaras da TV Assembleia, em razão do sigilo de senha e nem através da TV Assembleia encaminhadas para essa auditoria. Diante desses fatos, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás rejeita a representação formulada pelo deputado José Neldo, determinando seu imediato arquivamento. Goiânia 28 de novembro de 2007, assinam o deputado José Vitti, primeiro-secretário deputado Júlio da Ritívia, e segundo-secretário deputado Bruno Peixoto. Doutores, não havendo mais nada a declarar, eu vou convocar as comissões mistas de Constituição, Justiça e Redação. Ou melhor, me perdoem, me perdoem. Eu acho que nós temos tempo, eu me distraí, então vou reiterar o meu despacho e vou colocar os projetos para serem sob apreciação. Questão de ordem, deputado Santana Gomes. Primeiro, quero cumprimentar Vossa Excelência pela postura ética e postural em relação a essa situação. Mas eu também quero fazer um questionamento, é claro que Vossa Excelência vai entender o meu questionamento, mas isso é importante, Sr. Presidente. Em situações, você que não tem uma conclusão, na minha concepção, por exemplo, não houve uma visão conclusiva do arco. E é claro que essa empresa, a empresa técnica, tem esse conhecimento, mas eu quero, como Vossa Excelência vai mandando a comentar a propriedade para todos os deputados, eu quero dizer a Vossa Excelência, se Vossa Excelência me dá oportunidade também, tipo, procurar outros meios, porque eu acho que é muito difícil, Sr. Presidente, num ambiente que tem 30 deputados, 30 deputados, e dali surgiam ou 30 ou 10 ou 5 deputados, num ambiente fechado, surge uma situação como essa, e você não tem uma conclusão de como aconteceu, na minha concepção, Sr. Presidente. Isso é muito ruim para esta casa, para os deputados que ali estavam, que eram 16, ficou do mesmo tamanho. E ali, todos que estavam ali acabaram ficando como suspeito. E eu sou suspeito, eu queria tirar da construção da sociedade, e dos deputados desta casa, o meu nome em relação à expressão. Eu vou falar para Vossa Excelência, eu acho que, eu entendo que poderíamos buscar um técnico ou alguém, eu já falei para Vossa Excelência, eu acho que não deveria fazer essa discussão, porque na casa de polícia, eu acho que a Vossa Excelência foi muito feliz, mas eu não fiquei convencido, Sr. Presidente. Eu queria perguntar se a mesa autoriza buscarmos outra maneira, outros técnicos, para ter uma outra solução. Eu posso ser um técnico já mesmo. Deputado, o senhor pode, eu não vou te responder prontamente, mas o senhor pode, se eu contratar uma auditoria externa, o senhor pode ficar à vontade. Em relação à mesa diretora, nós concluímos o nosso relatório. Até porque, para mim, é bastante conclusivo. Quando o senhor tiver em mãos esse documento, o senhor vai tirar as próprias conclusões. Agora, eu não posso, como disse, através do achismo, instaurar qualquer procedimento e disciplinar, porque no achismo eu não tenho como. eu estou respondendo aqui o que eu fui motivado pelo requerimento do deputado José Leandro. Agora, se vocês agora quiserem motivar, através do Conselho de Ética, apresentar qualquer denúncia no Conselho com o nome do parlamentar e com alguma prova, vocês podem ficar à vontade. em relação a mim e eu encerrei essa discussão. A perícia encontrou ou achou quem poderia ter sido feito? Não acha quem pode. Aqui nos registros, existem os registros das pessoas e nos terminais. Agora, nós, e aí, as medidas administrativas que eu resolvi tomar, nós tivemos um problema que, infelizmente, as nossas câmaras não observaram. Agora, eu vou dar condições para que, a partir de agora, nas comissões, através da troca de equipamentos e de uma câmara panorâmica, porque o senhor acompanha bem a comissão, nós temos uma câmara que é aquela que fica lá atrás, totalmente focada na mesa, que é a do presidente, do líder do governo, do vice-presidente, e nós temos uma câmara móvel que ela fica, e quem está usando a palavra, nós não temos uma câmara panorâmica da comissão. Então, isso não possibilita. Eu achar é uma coisa, eu ter a prova de ver a câmara e quem está digitando é outra questão. Então, infelizmente, eu não posso, através do achismo, tocar isso para frente. Então, de agora em diante, é o que eu falei a vocês no nosso excesso parlamentar, nós vamos trocar os nossos equipamentos e nós vamos colocar uma câmara ainda panorâmica, apesar de achar que agora a câmara também é inocua, até porque o regiço será apenas com medo e com a palma da mão. Tem a palavra o senhor primeiro, secretário. O nosso excesso de votação dação secreta é o assessor de 1,46, 2016, com a maioria que ele era parcialmente autónoma da lei do 297, 21, 17 e 21, 17 e 21, que introduz a crença dos artigos 14, bem da lei do 15, 153, 28, 20 e 25, que dispõe sobre a qualificação de identidades como organizações sociais e internais, disciplina ou possivelmente chamamento de seleção pública da ordem de providência. Pessoal, é... 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 Perfeitamente, eu pergunto as bancadas se existem de vocês com acordo, eu posso colocar, eu vou colocar a votação aí, é... Perfeitamente, aí é... eu pergunto Sr. Presidente, a questão de ordem. Oi, senhor. Sr. Presidente, vamos exemplar agora com a posição e função desses vetos já acordados com o governo. É um veto do deputado Nédio, do deputado Santana, outro deputado Prontejoto do Rio de Janeiro. Nós vamos voltar primeiramente os da oposição e eles nos darão o quoro, mas possamos também dar votados da situação. Perfeitamente, líder, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui não está nenhum projeto do parlamentar. Aqui está um projeto da governadoria. Eu pergunto a Vossa Excelência, e esse projeto pode entrar para ser deliberado? Pode entrar. Perfeitamente. Então, está em discussão, encerrado, em votação, votação secreta. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. solicito a liberação antes de solicitar a liberação e a orientação de bancada ao líder do governo, deputado Francisco Oliveira. Hoje está acordado a orientação de bancada para votar, pela derrubada do vento. Perfeitamente. Deputado José Nelto, líder do Pernambuco. Senhor presidente, em nome do FEMDB, nós também indicamos para votar, não, para derrubada do vento e de todos os parlamentares. Perfeitamente. Solicito a liberação do placar eletrônico. Dever sem praia. Sessão ordinária. Essa é a ordem do dia. Os parlamentares, neste momento, votam no painel o eletrônico. Dizendo toda a governadoria. Obrigado. Votando a votação. Já tem o vídeo do que votar agora. TV Assembleia, informação com credibilidade. Votação secreta, vento da governadoria. Ao vivo pela NET, canal 8. Canal aberto 61.2. Portal da Assembleia Legislativa. E canal da TV Assembleia no YouTube. Votou ou não votou? Deputado Gustavo Senna não votou. Eu solicito a liberação do placar dentro. Senhor presidente, o deputado Gustavo Senna não votou. 24 não, um sim e uma abstenção. O veto está derrubado. A Secretaria para devidas providências. O processo 34.3.3.2.2017 da governadoria. Vota integralmente o ator de lei 245.2.1 de agosto de 2017, que dispõe sobre o procedimento obrigatório de indicação do responsável pela internetização imobiliária no registro instituto de compras e vendas de imóveis do estado de Goiás. Então, de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, esse projeto eu tomei como base do deputado Humberto Aydar. Fiz a apresentação da matéria com o consentimento do deputado Humberto Aydar, que havia apresentado essa matéria. Tinha sido vetada e hoje eu solicitei, conversei com o governador do estado para derrubar o veto, para que acrescente o nome do corretor facultativo, não é obrigatório. Caso haja uma transação comercial, é facultativo, não é obrigatório, não gera custo nenhum, este veto. O projeto fala que é obrigatório, inclusive, se houver a transação comercial de um corretor. Se houver, se não houver, não há obrigatoriedade. Para que tenha garantia para o comprador e o vendedor. Perfeitamente, está em discussão para discutir o projeto, deputado Simeis Alçuvira. Deputado Simeis Alçuvira. Você vai ter 35 segundos. Para discutir a matéria? Se eles mexem as nossas... Então, deixe o tempo vencer, nós vamos discutir na próxima sessão. Porque é uma matéria que nós precisamos devolucir um pouquinho sobre ela. Vou ficar uns 30 segundos aqui, então, para esperar... Não, 10 segundos para esperar a sessão encerrar e eu continuo discutindo ela na próxima sessão, então. Terminou? Senhores deputados, eu vou encerrar a presente sessão e vou convocar as comissões mistas e de Constituição, Justiça e Redação. Está encerrada a presente sessão, convocando outra para hoje, às 20 horas, uma sessão solene e especial. O presidente Justiça e Redação, neste momento, a sessão ordinária desta terça-feira, 28 de novembro de 2017. E você acompanhou tudo aqui pela TV Assembleia, informação com credibilidade. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Caça do Povo. Você continua ligado na nossa programação ainda hoje. O repórter Assembleia, todas as informações sobre o Parlamento Goiás. E você confere no portal da Assembleia Legislativa. A Lego se destaca no ranking das Assembleias mais eficientes do país. Mostra Folha de São Paulo. Continue ligado na nossa programação. TV Assembleia. Informação com credibilidade. E aí . Obrigado.